Aí eu quero escurecer esse amarelo Eu vou pegar o preto Eu tenho um preto aqui que eu coloquei Raramente uso Olha só, pra escurecer o amarelo Olha o que acontece Fica esverdeado Ou seja, você vai escurecer um tom amarelo Usando um preto Por um pouco mais, ó Pra vocês verem Ele cobre o amarelo Não é legal, vamos lá E se eu pegar esse mesmo tom de amarelo E jogar um pouquinho do Terra de Siena queimar Olha que legal Tô pegando um marrom Porque eu quero um amarelo Um pouco mais escuro Aqui, ó Não tirei A cara de amarelo Não tirei a vibração Da cor, vamos pôr um pouquinho mais Quero mais escuro esse amarelo Que assim falando Você fala assim Não, mas Então Eu tenho que Colocar já logo um marrom Não Às vezes tá no meio do desenho Você precisa fazer uma sombra Vamos supor Numa flor amarela Você precisa sombrear Fazer um lugarzinho Onde o amarelo da sombra É mais escuro O que você faz? Você pega o mesmo tom de amarelo E dá uma escurecida Para fazer a sombra daquele lugar Tá certo? Olha lá Tô aqui, ó Né? Uma pétala Quero colocar um pouquinho De uma nuance Um pouquinho mais escura Eu vou pôr preto? Não Eu posso usar esse tom de marrom E eu vou ter um grau de amarelo Um pouquinho mais queimado Mais escuro Não perde a luz Não perde a vibração Até a próxima